E registramos também a importante presença do amigo Michele, que é da Fazenda Santa Petrolina e que vem nesta noite junto com tantas pessoas da nossa sociedade, com tantos amigos para a terceira noite de inauguração aqui do Cabanha Gourmet. E vai falar pra gente, Michele, suas impressões, o que achou, como está havendo essa nova proposta, essa nova casa que a partir de agora na nossa cidade tem o prazer de sediar. Bom, primeiro achei de muito bom gosto a decoração aqui em cima, o espaço super bem aproveitado, tem produtos de excelente qualidade, que não sei se tinha em Braganza, mas se tinha, não estava tão bem exposto ou bem representado. Embaixo, aqui que estava falando aqui, é o moderno, embaixo tem um centro de reunião incrível, muito charmoso, muito bem decorado, aproveitando a estrutura antiga do prédio, tudo tijolinho à vista, que tenho certeza que vai ser um ponto diferente para degustar as carnes, fazer reuniões entre amigos, conforme a ideia que o dono apresentou, de fazer um clube para degustação de carne, de vinho, de queijo e tudo mais. Então, acho que Braganza merecia um espaço novo como este. Uma proposta diferenciada que você amiga, você amigo, vão poder ter o prazer de desfrutar. Um clube exclusivo, um espaço que uma verdadeira confraria, onde os amantes da boa carne, da boa gastronomia e daquele gourmet descontraído de sempre, poderão acompanhar chefes de renome internacional que aqui estarão, não só ensinando você a preparar tudo de bom, harmonizar todos os pratos, como também degustar no final o que é melhor de tudo, né, Miquel? Exatamente. Então, vamos curtir daqui para frente esse novo espaço aqui. É isso. Arrivederci. Miquel, presente na terceira noite do Cabanha Gourmet. Estamos só esperando você.